ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Professores fazem manifestação por reajuste salarial e prometem parar as aulas na segunda-feira. Mulher com síndrome de Down e grávida de três meses é resgatada depois de sofrer agressões do companheiro. O casal assalta ônibus com violência e o crime termina com pedido de casamento na delegacia. O governo anuncia repasse de verbas para o Festival de Parintins com a apresentação dos bumbais no Teatro Amazonas. E nossos repórteres mostram a situação da Santa Casa de Misericórdia que padece por conta de briga judicial. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Os professores das redes municipal e estadual de ensino cruzaram os braços nesta sexta-feira e fizeram uma manifestação na Avenida Constantinonere. A principal reivindicação é reajuste salarial. Segundo a categoria, não vai haver aulas na próxima segunda-feira. O professor Ivan Viana, da disciplina de filosofia, relata que recebe salário de dois mil reais. Se o aumento de 15% fosse aprovado pelo governo do Estado, ele iria receber cerca de 300 reais a mais. Hoje, proporcionalmente, nós estamos ganhando menos do que ganhávamos cinco anos atrás. E com o agravante de que a gasolina e a vida hoje está muito mais cara. O reajuste de 15% ainda não foi acertado com o governo do Estado, que propõe 3,9% na mudança de salário dos educadores. Nesta sexta-feira, professores das redes estadual e municipal deixaram as salas de aula e, com faixas e cartazes, reuniram em frente ao Terminal 1, na Avenida Constantinonere. Com o apoio dos dois sindicatos, a previsão é de que, na segunda-feira, as aulas sejam suspensas, tanto na rede estadual quanto no municipal de ensino. Se não houver um acordo, as aulas devem permanecer suspensas por tempo indeterminado. No início da tarde, os professores protocolaram a deflagração da greve na sede do governo. Nós estaremos, então, instalando a greve na segunda-feira, obedecendo às 72 horas, numa Assembleia Geral, que acontecerá aqui mesmo, em frente à sede do governo, caso o governador Wilson Lima não apresente nenhuma contraproposta de reajuste real para a categoria. Em nota, o governo do Estado informou que tem se mantido aberto ao diálogo com os representantes das categorias para apresentar propostas em relação às reivindicações dos trabalhadores da educação. Além disso, o governo já garantiu a reposição salarial de 3,93% e apresentou proposta de pagamento das progressões por tempo de serviço. O governo informou ainda que a lei de responsabilidade fiscal impede a oferta de percentuais maiores na data base. O prefeito Arthur Neto recebe a líder do governo federal, deputada Joyce Hasselman. E quem acompanha ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Muito boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta sexta-feira. Pois é, falamos ao ver aqui do Palácio Rio Negro, que fica no centro de Manaus, onde, nesse momento, a deputada federal Joyce Hasselman está falando aqui numa coletiva de imprensa. Vamos ouvir um pouquinho logo direto, que ela está ao lado do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Dessa produção intelectual, eu sou a favor, sim, da proposta para os professores. Nós não podemos tratar aqui, gente, a Previdência como questões corporativistas, porque senão vai vir o grupo de professor, o grupo do policial A, B ou C, o grupo de juiz, os militares da proposta, claramente, vocês viram que não agradou, né? Então, ela não vai sair como entrou. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Não vai sair como entrou. De novo, o Congresso é soberano. O Congresso deve mexer na proposta. A gente ouviu aí, a deputada veio para cá, para o Amazonas, exatamente para buscar apoio com relação à reforma da presidência. E aí ela foi recebida pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Daqui a pouco ele também deve se pronunciar aqui nessa coletiva, para falar sobre o apoio do Amazonas, de modo geral, não só aqui da cidade de Manaus. Ela aqui foi a deputada eleita com a maior quantidade de votos em todo o Brasil. Ela é deputada pelo PSL e pelo Estado de São Paulo. E ela continua dando seu pronunciamento aqui. E a qualquer momento podemos voltar com maiores informações a respeito dessa visita dela, que é líder do Congresso Nacional do governo Bolsonaro. Eu volto com você ao estúdio. Diadriano, muito obrigada. Ao vivo do Passo Municipal, no centro de Manaus, e começou esta semana a fase de instrução do processo sobre o latrocínio que vitimou a canoísta britânica Emma Kelch, em setembro de 2017, no Rio Solimões, bem próximo ao município de Coari. Em janeiro do ano passado, o Ministério Público do Amazonas formulou a denúncia contra cinco pessoas e ainda um menor de idade que foram presos por envolvimento no caso. Dois deles ainda estão presos. Os demais réus respondem pela receptação de bens da vítima, mas não respondem formalmente pela morte. Nessa fase, réus e testemunhas estão sendo ouvidos. Você vai ver a seguir, assalto a ônibus termina com pedido de casamento entre os suspeitos na delegacia. É depois do intervalo.